Música Você já conseguiu matar a Lúcia? Está feito, o meu irmão Lúcifer está morto Agora finalmente eu posso voltar para o inferno e retomar o sono que é meu Eu cumpri o nosso trato e fiz tudo por amor por você Você disse, meu amor, da nossa preferência Você agora pode governar o inferno e manter o equilíbrio Mas e os irmãos Saracol e Matos? Eles não sabem sobre nós, eles não vão interferir Sabia que eu podia conseguir você, Daniel Mas enquanto a Lúcifer, você não sente mais nada por ele Eu nunca senti nada por aquele demônio E por isso que ele passou todos esses anos sendo enganado Mas agora você tem a mim Eu preciso voltar para o céu, meu amor Meu pai está me chamando Ah, mas já Eu preciso comemorar a nossa vitória Eu tenho que obedecer meu pai Mas eu vou estar aí Eu entendo, mas antes de ir para o inferno Eu preciso fazer algumas coisas Até breve, meu amor E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Pode entrar. Max, como você chegou? Estamos esperando. Por que você mandou me chamar, Vitor? A minha irmã me avisou. Fala nisso, como está tudo? Ela está bem. E eu também quero agradecer por você ter tirado o mal dela. Mas ainda não acabou. Esse é só o início. Obrigado. Mas afinal, o que está acontecendo? Depois que o seu irmão destruiu a chave, Rafael entrou no inferno e derrotou o Lúcio. O quê? Rafael? Derrotou o seu próprio irmão? Parece que ele e Lilith formaram um plano e eles dois estão juntos. Lilith e Gabriel? Não pode ser um anjo e um demônio juntos? Como isso é possível, Vitor? Eu leio muitos livros sobre Lúcio. Isso é estranho, mas ao mesmo tempo é bom que você está aqui, irmão. E como está a xerife? Ela é perto de mim? A xerife foi embora depois da morte do irmão dela. E sobre a Cris, ela era a duplicata de Lilith. Então foi por isso que Lilith foi atrás dela. Não estamos em tempos bons, irmãos. Vêm coisas acontecendo. Eu voltei para ajudar vocês, irmã. E quanto aos seus poderes, você conseguiu controlá-los? Já. Eu já aprendi a controlar meus poderes. Consegui dominar a matéria e consegui entrar dentro da mente das pessoas. O pai tem muitos segredos e eu não consegui desvendar todos. E sobre Harry, o Max tem notícia dele? Sim, ele está ajudando a criar ele. E os meus amigos? Eu não tenho notícia sobre eles. Eu uso minha magia para ajudar as pessoas. E o Max vai sair a que hora? Eu não sei de que horas ele volta. Ele está na casa do Vitor. Eu quero dar uma volta. Eu vou com você. Eu capturei um demônio aliado dela e meu amigo está cuidando dele. Como é possível? Um demônio? Sim, um dele é Rafael e ele é aliado de Lilith. Ele me contou tudo. Então, você capturou um demônio aliado de Lilith e você deixou um humano cuidando de um demônio. Sim, mas eu confio no Edward. E você acha que um simples humano vai poder cuidar de um demônio? Não passou isso pela sua cabeça, não é Vitor? Eu não só chamei você por isso, mas também por outra coisa. Eu ainda estou superando a morte da minha amiga Cris. Acho que você já ouviu falar dela, a duplicada de Lilith. Mas ela matou-la. Então, o que está acontecendo? Eu contei tudo para o meu amigo, Eduardo. Mas Lilith quer abrir o portal entre a Terra e o Inferno. Então, esse sempre foi o plano dela. Se unir com Gabriel para conseguir dominar o Inferno e escravizar todos os humanos. Eu acho que sim. O que vamos fazer? Agora que meu irmão chegou, eu acho que ele e a minha irmã vão poder nos ajudar. com um feitiço, não sei. Matos, precisamos acabar com o Lilith. Senão, ela vai matar todos os seres humanos. Tá bom. Me leve até o demônio. Então, Vitor, esse é o demônio? Como se chama? Então, você é um vampiro. Meu nome é Rafael Vampiro. Demônio, com o que você me disse. É tarde demais, Vitor. Lilith já conseguiu o que ela queria. Como assim, já é tarde demais? Do que você está falando? Lilith vai matar todos os seres humanos. Então, foi por isso que ela se uniu a Gabriel. Como nós podemos acabar com o demônio? É tarde demais. Não! 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 Ele recebeu o que mereceu Eu sei como vai perder um amigo Vitor Vitor te matou, minha amiga Cris Agora precisamos enterrá-los E agora? Agora precisamos derrotar a Lilith O que é aquilo? Acho que é o portal para o inferno Não acredito Só o sangue de um demônio E o feitiço de uma bruxa Vai fechar aquele portal Vitor te matou Vitor te matou Vitor te matou Obrigado.